O outono começou e a estação do ano em que os alérgicos respiratórios passam a ter mais crise, mais sintomas e esse ano a gente está vivendo a pandemia da Covid-19, essa infecção viral que acomete as vias respiratórias, o que tem gerado um pouco de ansiedade e fator de confusão nos pacientes que têm rinite alérgica. Quando que os meus sintomas são de rinite ou poderia ser início de sintomas de Covid? Essas duas doenças têm em comum a congestão nasal e a coriza. Fora isso, a gente pode caracterizar a rinite com a coceira no nariz, no olho, a coceira na garganta, bem característica, né? E os espios que podem melhorar com o antialérgico que você já tenha, que já tenha sido prescrito pelo seu médico assistente. E na Covid a gente tem febre como uma característica importante, tosse seca, dor de cabeça, dor no corpo, como acontece na maioria das viroses e duas características importantes que têm sido relatadas em mais de 50% dos casos, que é a perda do paladar e do olfato. E aí 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 E aí